Penitele assegura uma cidadão pakistanês na instalação de lunes que são vítimas de tráfico humano do Timor-Leste. Chefe Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente Polícia João Belo dos Reis informa, cidadão pakistanês Hirakne considera que são vítimas de tráfico humano e a companhia que se faz grito também lhe tratamento de acus e companhia. Pakistanês Hirakne recruta a Rússia e companhia que se faz grito Timor-Leste Unipessoal LDA onde a localização irá gerar município dele. Superintendente Polícia João Belo Hateten, a fã em Polícia Rádio Identificação, se apresenta para o Ministério Público onde continua o processo. Polícia Nacional Timor-Leste... A história da Rússia e companhia que se apresenta para o Ministério Público onde está. Segura ONU, cidadão do Pakistão na Insanul, não tem uma suspeita vítima do tráfico humano, Jodi, companhia internacional, palma, recruta servos do Pakistão, e depois os serviços não tem, não tem uma dúvida que não tem, não tem salário, não tem tratamento, não tem, não tem, não tem, a Polícia Nacional Timor-Leste, primeiro, assegura vítima serão direitos, depois, o processo suspeito, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, depois, ação do tráfico humano, não tem, não tem. Companhia Kesafars, Grit, o que o Pakistão, não tem atividade econômica, foca em área de agricultura, se deram pakistanis hirakne, o qualificação lhanesan, balun doutor animal, no balum marketing, nebe, companhia recruta, e atinang rejon rua, ronulresin rua. Arsino Suarez, RTTL.